E ainda a Georgia, já tá ali aprendinho, tá ali aprendinho, ajeitando o seu laço por ali, agora sim, desce uma terceira região, desce uma terceira região, vem da cidade de São Zebé, agora sim tudo certo, tudo certo com ela, vem trabalhando por ali, vem ajeitando, capricha na notinha, capricha na notinha, a primeira volta, mandada jogada, aplaudindo, vem ajeitando, reborei do laço, capricha, capricha por ali, mandada jogada, é grande, todos os convidados, as bonequinhas, bora, tem aqui, né, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos trabalhar com a continha, vamos trabalhar com a continha, que como do lado de fora, a pista, por favor, o pessoal quer enxergar, ele chama ali, mas trabalha, para a gente failure, a garotinha, cuidado, mandada jogada, Eu vou até o Japão.